Eu, Evandro, te recebo pro lado, por minha esposa, e te prometo ser fiel, amante e respeitante, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, por todos os dias de nossa vida. Eu, Evandro, te recebo pro lado, por minha esposa, e te prometo ser fiel, amante e respeitante, amante e respeito, amante e respeito, amante e respeito. Eu, Evandro, te recebo pro lado, por minha esposa, e te prometo ser fiel. Música 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 Oh Deus, que fizestes a aliança conosco, abençoai as alianças de vossos filhos, Evandro e Bruna, que nesta celebração matrimonial, entregam um ao outro, um sinal de amor, um sinal de liberdade. Música Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Música 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 Música